Galera, bom dia! Aqui que eu falo com vocês é o William, tudo bem? Galera, vocês sabiam que dá pra enviar foto pras pessoas usando o Google Fotos? Sem ser enviar pro WhatsApp, pelo e-mail, pelo Telegram, dá pra enviar foto pelo Google Fotos. Mas a pessoa tem que ter uma conta de e-mail e também ter o Google Fotos instalado no aparelho dela. Tá ok? Então vamos lá. Ó, você abre o Google Fotos, escolhe a foto que você quer enviar pra pessoa. Aí aqui, ó, no compartilhar aqui, ó, você clica aqui. Aí aqui, ó, enviar no Google Fotos. Tá vendo? Você envia. Ó, isso aqui é a pessoa que você quer enviar. Aí você coloca aqui, ó, enviar. A foto já está nessa conversa. Beleza? Aí, vou mostrar pra vocês, ó. Vou abrir meu Google Fotos aqui. Ó, aqui é meu celular. Vou abrir meu Google Fotos aqui. Aqui, tá aqui meu Google Fotos. Vou abrir aqui. Tá abrindo. Tá? Ó, você vai vir aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ó, ó. Ó. A foto que a minha esposa me enviou. Ela aí, ó. Tá ok? Olha só. Só que ela me enviou já em outras conversas. Mas dá pra enviar foto pro Google Fotos. Você viu lá que tem como enviar. Tá ok? Aqui, ó. Abra aqui. Escolher, vamos escolher outra foto aqui. Escolher essa aqui, ó. Escolher aqui, ó. Ó. Pronto. Aqui. Aí envia. Você tem que ter conta. Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou sair. Vou clicar aqui, ó. Nessa pastinha aqui. Ó. Tá vendo? Acabei de enviar, ó. Aí você vem aqui, ó. Clica em cima da foto. Ou você pode clicar aqui, ó. Salvar nas suas fotos. Você pode salvar nas suas fotos. Ou o que você vai mandar lá. Você quer aqui, ó. Clica aqui embaixo. Aqui embaixo aqui, ó. Do compartilhamento. Aqui, ó. Salvar a imagem. Ó. Ou você pode vir aqui, ó. Salvar nas minhas fotos. Ó. Salvar nas suas fotos. Olha lá. Ela vai salvar. Aqui. Tá salvo. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Tá 31 de janeiro. A foto tá aqui. Agora, ó. Vou mostrar pra vocês.